Olá, que Deus abençoe você no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Que Deus abençoe você que tem aqui orado comigo todas as noites. Gostaria antes da oração de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Abaixo do vídeo nós temos o botão inscrever-se. Quando você clica aqui no botão, você vai se juntar a milhares de pessoas que estão recebendo as nossas orações e estão sendo abençoadas. Se você está com algum problema, se você está passando alguma luta, então se inscreva no nosso canal e nós estaremos orando por você. É só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Também aproveite e acione o sininho para você ser avisado quando colocarmos aqui novas orações. Nós vamos, antes da oração, com um versículo da Palavra de Deus para essa noite. Salmo 17, versículo 6 que diz, eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. A nossa oração da noite especial será para que Deus dê a resposta que você precisa. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós entramos na tua presença para a nossa oração da noite especial. E estamos aqui, meu Pai, mais uma noite buscando o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor que tem o poder para mudar a vida de qualquer qualquer pessoa. Basta a pessoa se voltar para o Senhor. Pois o Senhor mesmo disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Então nessa noite nós estamos aqui nos voltando para ti, meu Pai, porque existem muitas pessoas que estão tão angustiadas, desesperadas, aflitas, abatidas, cansadas, pessoas que já não aguentam mais tanto sofrimento, tanta dor, tanta coisa errada, tanta tristeza e tantos problemas em sua vida. Então, meu Deus, ajuda essa pessoa, meu Pai. liberta ela desse sofrimento, liberta ela desse mal, que não deixa ela prosperar, que não deixa ela ser feliz. Eu oro, meu Deus, por esse filho que está nos vícios e cada dia ele tem dado mais trabalho, cada dia ele tem dado mais problemas. e esse pai, essa mãe, eles ficam desesperados, meu Deus. Liberta esse filho, liberta também o familiar, liberta o marido, liberta o irmão, o pai, a mãe. Ah, meu Deus, quantos são aqueles que estão cheios de problemas, não tem paz dentro de casa. Às vezes a pessoa, ela fica o dia todo fora, trabalha, chega em casa, cansada, e em casa só tem problemas, só tem discussão. O lugar que era para ela descansar, o lugar que era para ela repousar, descansar a cabeça, descansar o corpo, está sendo o lugar onde ela mais passa nervoso, mas nessa noite, meu Pai, o Teu poder, ele é derramado. E essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, ela vai receber a ajuda. Ela vai receber, meu Deus, a resposta vinda do Senhor. Aqui está, meu Pai, diante de mim, o livro dos sustentadores da obra de Deus, aqueles que têm nos ajudado aqui no canal. Então, visita cada sustentador e abençoa com o Teu poder, meu Pai. Eu oro também pelos pedidos de oração, que são deixados aqui nos comentários do canal, aqui no chat, nesse momento. Visita cada pessoa que deixa o seu pedido de oração. Alcança, liberta e abençoa, meu Pai, transformando, fazendo com que essas pessoas que deixam seus pedidos tenham a resposta. Nessa noite, eu oro para o Senhor fortalecer essa pessoa. Eu oro para o Senhor tirar essa ansiedade que ela tem, esse nervosismo, essa angústia, essa depressão e todo o mal que tem tirado a paz dela. Eu oro para o Senhor dar sabedoria para essa pessoa. Calma, tranquilidade para tomar as decisões. Venha dar entendimento. Venha julgar a causa dessa pessoa que precisa de justiça, que tem sede de justiça. Venha, meu Deus, fazer a luz brilhar e venha afastar todo o mal e todos aqueles que querem prejudicar essa pessoa. Abençoe essa pessoa que está em casa, que vai dormir daqui a pouco, que ela tenha um sono abençoado. E essa pessoa que trabalha no período da noite, que o Senhor a proteja, a guarde e a livre de todo o mal. Meu Deus, essa é a nossa oração da noite especial, que fazemos e agradecemos de todo o nosso coração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo. E diga, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma oração da noite. A oração que tem nos ajudado muito. Agora, você sabe que tem pessoas que estão muito desesperadas, não é verdade? Então, você pode ajudar o próximo, se você quiser, se você sente no coração. E até ajudar a fazer a obra de Deus, se tornando um sustentador da obra de Deus. O sustentador é aquele que, após ouvir a oração aqui do canal, Ele compartilha a oração. Para ser o sustentador, a primeira coisa que você faz, você escreve o seu nome aqui nos comentários e a frase, eu quero ser um sustentador, ou eu quero ser uma sustentadora da obra de Deus. Essa é a primeira coisa. E depois que você fizer isso, você faz o seu compromisso com Deus de, sempre que você ouvir a nossa oração, você compartilhar. Você compartilha nos seus grupos, você compartilha no WhatsApp, no Instagram. Você compartilha com aqueles que você conhece, com aqueles que você tem contato. Você coloca lá no status do WhatsApp, e assim outras pessoas serão abençoadas. Então, se quiser se sentir no coração, faça isso. E Deus, com certeza, estará abençoando grande e poderosamente a sua vida. Eu vou ficando por aqui. E não esqueça, por favor, de dar o seu gostei. Clica na mãozinha aqui embaixo, no joinha, dá o seu like. Amanhã, eu vou estar de volta no mesmo horário, com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus. Tenha uma boa noite. Tchau.